Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Não há ninguém como você Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Não há ninguém como você Cristo, eu te amo E não sei onde eu estivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse conhecido A um Deus que me ama Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Não há ninguém como você Jesus, eu te amo E não sei onde estivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse conhecido Se eu não tivesse 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 Se eu não tivesse